E tocando a bola o Corinthians, com velocidade, chega o Fabiano, cruzamento, ficou no chão Marcelo, vamos, gol do Corinthians! Fabinho, camisa número 5, aos 35 minutos do primeiro tempo, numa bobeira da defesa do São Caetano, o lance que parecia perdido, o cruzamento do Fabio Baiano, ficou no chão ali, o Marcelo Ramos, apareceu o Fabinho e bateu, a bola foi de mansinho para o fundo do gol do São Caetano. 1 para o Corinthians, 0 para o São Caetano, é bem melhor que o Marcelo Ramos, olha o lançamento para o jogo, está bem no jogo, quem sabe marca um golzinho no fimzinho do jogo, está aí o jogo, bateu! Gol do Corinthians! Show, camisa número 18, aos 46 minutos do segundo tempo, dos acréscimos da partida, show faz Corinthians 2, São Caetano 0. E o Tite foi comemorar com o jogo, recebeu, estava bem no jogo o jogo, estava com confiança, encarou a marcação, abriu espaço para a perna esquerda, ele bateu, não deu para o Silvio Luiz. 2 a 0, o Corinthians consegue a vitória! Correia! Diferença, né? Bem melhor do que o Marcelo Ramos, tinha acabado de falar o Maurício Noriega, confiança do jogador, terminou bem, né? Conquestando seu golzinho.